Oi gente, tudo bem? Eu voltei com mais um vídeo aqui no canal E confesso que eu tava meio sumida, vou tentar criar uma disciplina pra começar a gravar pra vocês E é porque, gente, desculpa, quando eu deito naquela cama, o Netflix rende E já falando em Netflix, vocês puderam ver no título, que é aqui embaixo É que hoje eu trouxe pra vocês o meu top 5 de séries favoritas, eu tô até aqui com o meu celular Pra ver as coisas E é bom lembrar que todas essas séries que eu tô falando, elas tem no Netflix Só que eu não sei se elas tem tipo um site pra baixar, se elas tem na internet pra ver Eu sei que a única que passa na televisão é How I Met Your Mother, que eu vou falar pra vocês Opa, já até falei a série, mas enfim As séries que eu trouxe pra vocês pra explicar um pouquinho até sobre como é É Scream, Stranger Things, Grace and Frank, Designator Survivor e How I Met Your Mother Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas eu vou tentar explicar de uma forma meio rápida Já deixa o seu curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações, tudo aquele negócio Pro meio que agora eu vou tentar fazer mais vídeo Então bora lá pro top 5 de séries Vou começar falando de Scream Que ela é uma série muito legal, ela é uma série do gênero... Eles falam terror, mas pra mim é suspense, tá? Porque eu sou super medrosa e eu consegui assistir tranquilamente E o primeiro, atenção, duas temporadas Sendo que a primeira temporada tem 10 episódios A segunda temporada tem 12 episódios Mais um especial de Halloween, que tem 1 hora e 20 minutos E é super legal E cada episódio tem em torno de 40, 39 minutos Só o primeiro episódio da primeira temporada tem 44 E o resto vai pra 42, 40, mas os carinhos 40 mesmo E eu vou explicar um pouquinho da história pra vocês Tem uma cidade que se chama Lakewood E vamos voltar 20 anos atrás Há 20 anos atrás, nessa cidade, teve uma série de assassinatos Onde um assassino em série, foi só um assassino em série Ele cometeu tudo isso E o nome dele era Brandon James Foi o nome dele E de todos esses ataques, esses assassinatos que ele cometeu Só teve um sobrevivente que ele atacou, mas não deu certo Aí passou-se 20 anos nessa cidade de Lakewood E tinha um grupo de adolescentes, numa escola Que... eles eram bem famosinhos Eles eram topzinhos da escola E tinha uma menina que é a Emma, que é a principal da série Vocês vão ver que a história gira todo em torno dela E a principal do grupo da Emma, porque tem tipo uma abelha rainha No grupo da Emma, ela morre E aí reativa todos esses assassinatos em série Aí começa a ter tipo uma série de acontecimentos na cidade E o assassino começa a perseguir a Emma E começa a ligar pra ela Por quê? Por quê? O único sobrevivente dos assassinatos de 20 anos atrás É o pai da Emma Exatamente E a história vai nisso, né? Esses assassinatos Recomendo muito a série O elenco é muito bom Eu gosto muito E é uma série bem cativante, assim, gente Eu recomendo super E sabe quem faz a série? Sabe quem, por sinal, é a menina que logo no primeiro episódio morre? É aquela menina que fez... Shake It Off no Disney Que ela é ruivinha É, foi ela que morre logo no primeiro episódio Vamos agora pra segunda série Gente, Stranger Things Que foi lançada no dia do meu aniversário A ti... na verdade em todo mundo Lançou dia 15 de julho É uma série com só uma temporada E já falaram que ano que vem ela vai voltar sim E ela tem, se eu não me engano É, 8 episódios E, gente, o elenco desta série É incrível É um elenco infantil maravilhoso Juro, foi um dos melhores elencos infantis Que eu já vi na minha vida Cada episódio, gente Pelo que eu tô vendo Ele varia bastante O episódio tem 54 O episódio tem 46 Varia muito Mas é muito legal E eu vou contar um pouquinho da história pra vocês Stranger Things Como o próprio nome já diz É... São coisas estranhas, né Claramente E tem uma cidade A cidade está tudo bem Tudo tranquilo E a série é tipo 1980 Por aí 76 Gente, por aí E essa cidade Ela tem um centro de energia Que manda, claro Energia pras casas E tal E tá tudo bem Até lá É só um centro de energia E tem um grupo de quatro garotos Que eles estão lá brincando No seu tabuleiro Até que eles vão voltar pra casa E um deles Que é o Will Ele desaparece Cadê o Will? Ninguém sabe se tá o Will E desde o desaparecimento do Will Coisas estranhas Ah, Fernando O nome da série Exatamente Coisas estranhas Começam a aparecer na cidade Começam a acontecer na cidade E aí eles encontram uma menininha Que é a Eleven Que depois vocês vão descobrir Porque vão dar nome de Eleven Enfim Que é a Millie Bobby Brown Na vida real Gente, essa menina Ela é incrível Ela atua perfeitamente bem E eles encontram a Eleven Que é uma menina toda sinistrona Assim Ela faz uns negócios lá com a mente Ela levanta a coisa E a série vai em torno disso Do desaparecimento do Will Por que o Will desapareceu E por que essas coisas estranhas Estão acontecendo E por que a Eleven está ali Ninguém sabe Mas, gente É incrível Juro, recomendo demais A série pra vocês Ela é maravilhosa E confesso que eu fiquei muito surpresa Porque eu não gosto de série fantasiosa Assim, série que é muito ficção científica E eu me apaixonei por Stranger Things Então, recomendo super Próxima série é Grace and Frank Vamos lá Grace and Frank tem duas temporadas A primeira temporada tem três episódios A segunda temporada tem três episódios também E cada episódio, vai, gente Tem uns 25 minutos Não é muito Pelo menos na primeira temporada Porque eu não terminei ainda A Grace and Frank Tem uns 25 minutos 22 minutos Depende muito do episódio É uma série muito rapidinha E ela é uma atriz que gosta muito Que é a Jane Fonda Ela é incrível Eles já são super mais de idade Assim, é uma série mó engraçadona Por que Grace and Frank? É o seguinte Tem a Grace e a Frank E elas não se dão muito bem Só que elas são casadas Com dois caras Que eles trabalham juntos Aí, esses caras Eles se assumem homossexuais Eles se assumem Só que eles são casados E eles têm, tipo, 70 anos E é um absurdo, né? Elas começam a chorar muito Porque elas perderam os maridos Forma mó caos E a história vai nisso Depois do... A história vai nisso depois, tipo Do porquê Enfim, é muito engraçadona a série E a Grace Que antes não gostava da Frank Elas acabam se reunindo Pra, tipo, trabalhar esse negócio Dos maridos agora serem, tipo, homossexuais assumidos Juntas, sabe? Elas querem confrontar juntas esse problema E os maridos vivem felizes, gente Eles dois, como um casal É a coisa mais engraçada E mais fofa do universo Vocês não medem Eu acho que o Saul e o Robert São o melhor casal da minha vida Eu acho que eles são o único casal De série que eu chipo Sério, porque é incrível Próxima série é Designator Survivor E, gente, eu tô A ponto de falar Que eu tô apaixonada em Designator Survivor Ela lança um episódio Todo domingo, Designator E só tem uma temporada por enquanto Ela lançou faz pouco tempo Tanto que só tá no quarto episódio Até hoje que eu tô Tô gravando esse vídeo Ela é uma série sobre política Eu amo política Muitas pessoas sabem disso O que que acontece? Tem o presidente dos Estados Unidos E tem, né O comitê deles, né Eles fazem reunião Que eles chamam de Estado da União Que é o nome dessas reuniões E tem o cara Que é o Tom Que ele tem um cargo Que não é muito importante Lá na Casa Branca Ele tem um cargo De só falar de desenvolvimento urbano E tal Ele não considera muito importante E o Tom Ele tá com a vida meio assim, sabe Ele tem uma família boa Ele tem uma mulher Ele tem dois filhos Só que ele não é muito valorizado, sabe Só que ele é amigo do presidente E essas coisas E ele é demitido Um certo dia ele é demitido Ou o presidente demite ele Só que a noite Viram pra ele e falam Ó, Tom Vai ter uma reunião do Estado da União Vai ter um Estado da União E a gente quer que você seja O sobrevivente designado E o que que é o sobrevivente designado? Sobrevivente designado É quando eles pegam Uma pessoa do comitê Pra ficar de reserva Sim Pra ficar num lugar Onde ninguém sabe onde é Caso aconteça Alguma coisa Com essa reunião Com o Estado da União Algum ataque Alguém morra Essa pessoa Se acontecer alguma coisa Com o presidente ali Essa pessoa Que é o sobrevivente designado Vira o presidente Na hora E não dá outra O Capitólio Que tá Aquela construção bonita Nos Estados Unidos branca Que tem uma Um negócio redondo em cima Que é onde tem as reuniões É atacada E tem uma bomba Morre quase todo mundo E o Tom Virou presidente Na hora Gente E aí a história vai nisso História vai nos conflitos De como ele vira Do porquê ele vira presidente Vai nos conflitos Do que acontece logo em seguida Da explosão Quem é o culpado Pela explosão E vai nisso Gente A série é maravilhosa Uma produção original Do Netflix Gosto muito Os autores também São maravilhosos Ele que é o Tom Ele também Se não me engano Ele é famoso E ele é muito bom E por último A minha série preferida Que é How I Met Your Mother Ou Como Eu Encontrei a Sua Mãe Ou Como Eu Conheci a Sua Mãe Gente Que é a minha série favorita Tem nove temporadas Só que é uma série Muito rápida de ver Porque cada episódio Tem tipo 20 minutos É muito rápida Cada temporada Também tem uns 20 episódios 25 episódios Só que juro gente É muito dinâmica a série E fala da história Do Ted E o Ted Ele quer achar O amor da vida dele Né Só que Ele tá contando Pros filhos dele Eles estão no ano De 2030 E ele resolve Contar pros filhos Como ele conheceu A mãe Das crianças Aí ele volta Toda a história Ele volta no ano Se não me engano De 2005 E aí ele começa A contar a história De como ele conheceu A mãe E aí Gente Vai nessa história Dão vários conflitos É super legal E a série Ela fala muito De destino Eles falam muito Do Porque as coisas Acontecem É muito legal Tem uma mensagem Muito bonita A série também De amizade É engraçadíssima Eu amo essa série Eu dou muita risada Com ela E tá aí Todas as minhas séries Preferidas pra vocês Gente How I Met Your Mother É a minha série preferida É a recomendação Massa Que eu posso dar pra vocês É Assistam How I Met Your Mother Ela dá várias lições Incríveis de vida Que eu nunca mais vou esquecer E agora eu tô acabando O vídeo Vou chupar Mas é isso gente Esse foi meu top 5 De séries preferidas Espero vocês no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu comentário Deixe alguma série Pra eu assistir Legal também Fala se vocês querem Uma resenha mais profunda De alguma série Também aqui nos comentários Sugestões de vídeos Beijão galera Até a próxima E tchau tchau E tchau E tchau tchau